E aí rapazes aqui assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes de saber qual é o do jogo, já se inscreve no canal pra dar aquela moral e curte pra ajudar na divulgação. O jogo de hoje meus amigos, ó, Oceanos, do famoso designer Anthony Bowser, lançado no Brasil pela Sherlock SA e lá fora pela Yellow, é um jogo de 2 a 5 jogadores, uma partida vai levar ali 45 minutos, e as mecânicas são colecionar componentes e seleção de cartas. Em Oceanos, cada jogador tem o seu submarino, que tem como objetivo buscar o maior número de espécies submarinas, explorar barreiras de coral, procurar tesouros e tomar cuidado com o Kraken. E tudo isso é feito pela mecânica de seleção de cartas. E o Set Collection é o que vai te dar a pontuação no final. Vamos pro bloco 2, depois eu volto falando o que eu achei do jogo e a minha nota. O Capitão da Rodada pega o deck 1 e distribui o número de cartas, igual ao número de periscópio de cada submarino de cada jogador, mais uma carta de exploração. Como no início todo mundo só tem um periscópio, você começa com duas cartas. Você vai escolher uma das duas cartas e ficar com você, e a outra carta devolver pro Capitão. Se você for o Capitão, você não recebe carta nenhuma. As suas cartas da Rodada vão ser as cartas que os outros jogadores vão devolver pra você. Caso você queira ficar com as duas cartas, você pode gastar uma limonada, que na verdade é o combustível, pra ficar com as duas cartas. Depois que todos os jogadores escolheram as suas cartas, você vai revelar e colocar na mesa. Como é que funcionam as cartas do jogo? Os cristais servem de combustível pra você poder fazer upgrade no seu submarino. Você começa com o submarino de nível 1 e vai comprando novas peças pra poder aumentar o poder dele. O cristal tem sempre que vir antes da peça de upgrade. Os animais funcionam no set collection. Você vai ganhar dois pontos pra cada animal diferente que você tiver. E o total vai depender do nível do aquário do seu submarino. No caso aqui é 3. Eu só posso somar até 3 peixes diferentes. No caso aqui eu tenho 2 diferentes, eu só ganharia 4 pontos. Os corais vão pontuar pelo set collection das outras fileiras que vão acontecer aqui. Quando vier essa carta com esse olho, no final da rodada o jogador tiver mais olhos e vai ganhar uma carta de crack. Essa carta tem pontos negativos no final da partida. No final da rodada você vai colocar essa carta pra poder fazer a pontuação de cada rodada e você ganha extra um upgrade. Nesse caso eu poderia fazer um upgrade porque eu tenho um cristal e uma peça e aqui eu tenho um outro cristal e uma outra peça. Como é o upgrade de nível 1, eu só posso usar essas peças aqui. Se eu colocar um periscópio, eu vou pegar mais carta no próximo turno. Se eu pegar aquário, eu posso ter até 5 peixes diferentes. Se eu comprar um motor novo, eu aumento o combustível, então eu posso ficar com mais cartas naquela rodada. Se eu pegar a hebsi, eu vou ganhar 2 pontos extras no final da rodada. E se eu pegar a cabine da frente, eu vou poder pôr mais mergulhadores, que eu já vou explicar como é que funciona. O token de mergulhadores deve ser colocado na coluna que tem tesouro. No final da rodada ele sobe até a superfície e você pega 1 token de tesouro pra cada carta com tesouro. O token de tesouro é retirado de dentro desse saco. Como foram 2, eu fico com 2 tesouros que vão me dar ponto extra no final da partida. Aqui a gente tem o exemplo do coral. O coral vai pontuar por 7 collection, então como esses aqui estão próximos, eles vão valer 3 pontos, porque é 1 ponto por coral. O jogo termina quando o deck 3 acabar. Qual é a minha dica pra quem vai jogar oceanos pela primeira vez? Amigo, o olho grande é o mal da humanidade. Então as vezes você vê uma carta cheia de cristal, coloca ela na sua mesa e esquece de colocar a carta que te permite fazer o upgrade. Então não se esqueça que pra cada carta de cristal tem que vir uma carta de upgrade depois. Isso no nível 1. A partir do nível 2 tem que vir mais cristais ali. Não adianta você botar 3 cristais aqui, uma carta de upgrade aqui e no final, que você vai poder usar todos eles. Então fica ligado porque a maior galera erra isso. Sobre fazer o upgrade do submarino, todos são importantes. Mas pra mim, o upgrade de combustível, que é a famosa limonada, é fundamental pra você poder pegar mais de uma carta e conseguir fazer seus combos de uma maneira mais fácil. Ainda mais na sua fase de capitão, onde você recebe cartas de todo mundo. Você vai ter muito mais opções na mão e a chance de você conseguir fazer o seu 7 collection melhor é grande. A de mergulhador. Se você não estiver fazendo tesouro, você pode ignorar. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.2. E o porquê disso? A ideia do Bowser era fazer um jogo que você se sentisse no fundo do mar. E você se sente no fundo do mar. Isso já vale a nota 8. E ele conseguiu transformar um jogo simples num jogo mega bacana e super divertido. Não é que naqueles 7 collections que você fica horas e horas jogando, não aguenta mais e quer que acabe. Em oceanos, você não vê nenhum tempo passar. O lance de cada fase ter um capitão e você vai ter um número de cartas diferentes pra você poder olhar, faz o jogo andar bem rápido e você nem sente o tempo passar. Então pra mim, oceanos é obrigação na sua coleção. Então ele é uma ótima opção pra você ficar jogando enquanto não chega todo mundo. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Dá aquele joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Coloca nos comentários o que você achou de oceanos. Assista esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu. Um forte abraço e valeu! Até a próxima! E aí E aí Obrigado.